Vamos aqui, Romerozão, o homem tá se aquecendo aí, o gostosão das tapioca O gostosão das tapioca É Adriano, pega com o Franklin Perna de pau Romero, perna de pau Romero, perna de pau Tá se aquecendo aí, homem pra caralho O outro ali O homem que foi perto do padre